Olá meus amigos tudo bem com vocês olha este bolo delicioso que eu fiz convido a todos vocês para participar do desenvolvimento da receita e eu trouxe já aqui na abertura com uma calda de maracujá que eu fiz também coloquei aí no acompanhamento aí para vocês verem e vou trazer aqui junto com vocês colocando aqui em cima gente ó uma calda de maracujá gostoso sejam todos bem-vindos gente vamos fazer hoje um bolo de maracujá com a polpa de maracujá tá bom eu vou colocar aqui só no topo a maneira que eu fiz essa calda gente eu gravei vou mostrar para vocês tá bom e vai ficar deste jeito só tá bom abertura foi assim hoje tá bom e eu tô convidando vocês todos para vir me acompanhar é o desenvolvimento desse bolo de maracujá com a polpa e tudo muito gostoso cheiroso tá um cheiro gente sejam todos bem-vindos bora lá me acompanhar nesse vídeo vamos lá então pessoal já tem separar todos os ingredientes aqui que ficarão na descrição eu coloquei quatro ovos mas o seu ou se o que você tiver aí é pequeno é grande você coloca você coloca três tá bom eu tenho meio copo de açúcar eu vou colocar só meio copo porque eu vou colocar uma colher de adoçante tá bom vamos dar uma mexida aqui eu já vou colocar uma colher de adoçante você quiser pode colocar do adoçante em açúcar tá e vamos mexer aqui um pouco é opção né gente vou dar uma boa batida aqui e eu já vou separar aqui gente tem três quartos de suco de maracujá puro eu vou separar aqui umas duas colheres e que eu quero fazer uma cobertura aí eu quero usar essa sementinha aqui também inteira e vai ser uma mais ou menos três colher pronto agora eu já vou vou reservar para cobertura então esse restante eu quero colocar ali pessoal eu não pesquisei ver se tem a receita assim então de três quartos eu tirei três colheres da pouca e vou colocar aqui do jeito que eu tirei da fruta então eu não pesquisei se tem alguma receita assim tá eu sei que tem bolo de maracujá mas eu não pesquisei tá como que é e eu vou fazer do meu jeito a lã e sempre dando aquele que tá eu quero mesmo com aquela polpa toda quero ver como que vai ficar entendeu se você preferir bater você pode bater aí coar eu quero fazer assim pessoal eu gosto de inventar moda tá bom eu tenho aqui ó duas colheres de polvilho doce invenção da lã e eu nunca vi bolo de maracujá com polvilho doce e vamos fazer um teste aí para ver no que dá três quartos de óleo qualquer marca e os ingredientes vão ficar todos na descrição não se preocupe porque eu sempre deixo na descrição a minha pitada tá bom mexer bem aqui e fala verdade pessoal olha que massa bonita já tá muito bonito sei se vocês estão vendo aí ó igual eu aqui em caso não né mas tá muito bonito já a pitadinha de sal aquela do ovo sempre não esqueça de receitas doce pra temperar gente porque se você fizer uma receita de açúcar no caso que vai doce e não colocar o açúcar o sal a pitadinha do sal ela vai ficar uma receita aguada entendeu aguada então o sal é para dar aquela temperada então eu tenho aqui dois copos e meio de farinha de trigo eu vou colocando aos poucos eu não sei se eu vou usar tudo a medida de copo é esse aqui tá que já eu separei aqui essa é a medida então vou colocando aos poucos porque eu não sei se vai todo esse essa farinha lembrando não se preocupe vai ficar tudo na descrição bem certinho e lembrando também eu sempre faço invenção com as minhas receitas gente eu gosto de colocar aqui a minha pitada eu gosto colocar o meu respeito meu carinho o meu gosto sobre fazer uma receita entendeu então eu vou colocar mais farinha ó já como que ficou ó eu vou medir certinho quantia que vai sobrar depois eu deixo na descrição certinho pra vocês eu acredito que mais uma colherada daquela ali vai ser mais ou menos acho que um copo um copo e meio de farinha tá ó engraçado gente interessante que tá soltando a sementinha ó mas eu quero mesmo que fique essa sementinha eu já tô programando algum tempo esse bolo gente na minha cabeça aqui e eu gosto de fazer isso eu gosto muito de programar a receita e tirar do meu próprio entendimento sabe das minhas próprias ideias colocar o ingrediente ali tirar o ingrediente lá entendeu ó eu acredito que assim ó ó já tá uma massa de bolo muito bonita ó e ela não fica toda essa bolenta sabe com aquelas bolas ela fica bem lisa eu vou bater um pouco mais já mexi aqui já preparei a minha forma e eu tenho aqui ó uma colher de sopa eu peguei essa colherinha mas é uma colher de sopa de fermento em pó aí vamos mexer e o nosso bolo já está pronto aproveitando você já que tá aí assistindo eu fazendo esse bolo se inscreva no canal gente deixa o joinha aí que é muito importante tá você que só deu uma passadinha tá vendo que tem uma receitinha diferente ali de bolo de maracujá compartilha na sua comunidade com seus colegas com seus amigos tá bom vai me ajudar caso você não assistiu pelo menos você compartilha aí compartilha aí a receitinha e ajuda aí o canal crescer também tá bom eu agradeço a cada um já vamos colocar aqui nosso bolo na forma o meu forno ali já está pré-aquecido em 180 graus vou acabar de arrumar aqui no bolo prontinho pessoal bora colocar esse bolo para assar nossa tá um cheiro tá bonita essa massa gente uma massa bem lisinha e eu conto para você o tempo de forno depois até mais com uma colher de açúcar a gente vai fazer a cobertura agora tá uma colher de açúcar aquelas colheres de aquelas colheres de da polpa né que eu guardei e vamos fazer essa cobertura eu separei aqui eu separei aqui um pouquinho de uma pontinha de amido de milho que a gente vai usar e vamos deixar ferver gente eu vou colocar um pouquinho de água é porque a gente tem pessoas aqui em casa que não pode tomar o açúcar se você quiser já deixar assim você deixa assim mas eu quero dar uma quebrada um pouco no açúcar então eu vou colocar um pouquinho de água e um pouquinho de amido de milho assim já está ótimo mas eu coloquei açúcar então quero deixar bem sem doce tá bom bem fraquinho de açúcar de doce eu vou colocar um pouquinho de água e um pouquinho desse amido de milho vou terminar aqui de colocar essa água e já vou colocar o amido de milho vou preparar um pouquinho de água então fiz assim ó coloquei um pouquinho de água aqui ó nessa xicrinha e peguei uma pontinha nesse pirepirizinho peguei uma pontinha assim ó de amido de milho vou mexer porque eu quero que dê uma leve engrossadinha só gente isso você faz em coberturas aí se você querer que fique aquela cobertura cremosinha então você coloca aqui ainda com a cobertura meio fria ainda e coloca ali vamos colocando aos poucos para ver se ela fica a consistência que a gente quer vamos colocando aos poucos vamos ver aí se vai ficar a consistência que a gente quer vamos subir um pouco o fogo vamos continuar mexendo então pessoal eu acho que assim já tá bom ó porque quando ela esfriar ela vai endurecer um pouquinho mais ó eu já vou desligar mas você fica de olho aí ó na hora que ela começa uma engrossadinha no fogo você sempre analisa que depois que ela esfriar ela vai dar mais uma engrossadinha então a minha aqui eu acho que eu já vou desligar tá bom bora lá tirar esse bolo do forno voltando então pessoal estamos aqui com nossa delicioso com o nosso delicioso bolo de maracujá olha olha como ele ficou gente que lindeza meu Deus eu tô orgulhosa gente vamos lá cortar esse bolo ver como que ficou quero cortar aqui junto com vocês o tempo de forno gente vou cortar um pedacinho grande para vocês verem como ficou dentro o tempo de forno eu deixei aqui 35 minutos vou cortar aqui para nós colocar ali no prato vamos ver como que ficou dentro olha ficou muito bonito vou colocar no prato aqui já mostro para vocês olha olha este bolo ficou do jeito que eu programei gente eu sempre com as minhas pitadinhas vou puxar aqui perto de vocês este bolo ele ficou muito bonito olha isso e eu vou provar aqui um pedacinho vou botar um pedacinho aqui para vocês verem como que fica macio olha a maciez desse bolo olha a maciez desse bolo nossa que gostou bem acedinho do jeito que eu programei eu quero já pedir para você deixar o seu like se você gostou se você está até agora assistindo comigo agradeço a sua participação a sua colaboração de ficar comigo até agora no vídeo faça você vai gostar ele fica bem fraco de açúcar se você quiser colocar ainda aquele copo cheio de açúcar fica à vontade tá bom muito obrigado pela presença tudo de bom até mais tchau